Lágrimas que caem, molhando o seu rosto Lágrimas de dor, pedindo socorro Quer se esconder, fugir ou morrer Pergunta o que fez, para tanto sofrer Não entendo agora, porque tanto chora Nessa prova que te encontra, pede para ir embora Não vou mais exigir, me socorro eu tenho Mesmo quem aqui eu sofra, eu quero entrar no céu Lá não vou mais chorar, não vou mais sofrer Não vou mais pedir, pra Deus aparecer O pranto vai cessar, a dor vai acabar E eu vou viver feliz, lá na mansão de amor Dizem que o céu é tão bonito Ah, como eu quero entrar no paraíso Ruas de ouro, céu infinito Lá os anjos passeiam, deve ser tão lindo Vale a pena sim, aqui sofrer O meu Deus espera por mim, eu quero entrar no céu A palavra vai cumprir, os anjos dizem a mim Mesmo quem aqui eu sofra, eu quero entrar no céu Lá não vou mais chorar, não vou mais sofrer Não vou mais pedir, pra Deus aparecer O pranto vai cessar, a dor vai acabar E eu vou viver feliz, lá na mansão de amor